Então pede, pede, todo mundo digita spoiler aí no chat E hoje eu tenho um achado muito bom pra vocês Um dos sites mais tops que eu já vi em questão de profite Em questão de design, em questão de diversão Saulão acha cada site um melhor que o outro, né? Fala tu O site em questão que eu achei é o CSFail CSFall CSFail Eu não sei falar, porra, é CS.Fail Se você quiser entrar no CSFail, o link tá aí na descrição Aí quem quiser depositar, guys, tem um presente pra vocês 40% de bônus no depósito, tá? Na verdade é 45%, mas o bônus é 40, mas é 45, pode chegar até 50 Vou mostrar pra vocês Você clica aqui em Deposit, ó Tem aqui o método PIX Aí aqui, ó, você vai colocar Referral Code Referral Code você vai escrever Saulo S-A-U-L-L-O Se você entrar pelo meu link, provavelmente já vai estar aqui Já vai te dar 5% de bônus Tem mais? Tem mais Secret Code Secret Code Saulo de novo Você tem que digitar Saulo de novo S-A-U-L-L-O Confirmou Mais 40 Tá lá, irmão 45% de bônus no depósito Aí se você escrever FAIL no nome Em tese, é pra dar mais 5% de bônus Mas eu acho que tem que deixar um tempo Bônus usando o nome Um dia, 10% Em 5 semanas, o depósito seu vai pra 60% de bônus, irmão Guys, aqui nesse site tem o modo Crash Que vocês já sabem como que é Vai subir no contador ali em cima de multiplicação Quanto você quiser deixar, você deixa Só que na hora que crasha PUM Crashou Você não tiver tirado, perdeu Tem o jackpot E a roletinha A roletinha é 2x, 3x, 5x e 20x Em breve teremos mais, aparentemente, tá? Saulão, você não tem dinheiro O que você vai fazer? Eu vou depositar, porra 5 mil reais agora aqui Usei o código Tá dando 45% Secret Code Saulo Referral Code Saulo também PIX 5 mil reais E 5 mil não tá indo não, velho 3 mil foi Pagamento efetivado com sucesso Depositing has been created Aí, guys O bônus chega como? O bônus chega em uma skin No caso, eu depositei 630 dólares Chegou aqui 200 dólares de bônus Pra eu conseguir pegar a baioneta Eu tenho que apostar ela Não dá pra tirar o instantranho A gente tem que fazer uma aposta Se eu for apostar ela no modo crash Eu tenho que apostar pro crash ir até 3.5 Se eu tivesse clicado pra ir agora Eu já tinha pegado o meu dinheiro de volta Ou então, eu posso jogar ela aqui na roleta No 2x que seja Já paga E aí, libera Eu vou jogar aqui na roleta Que eu acho que é mais facinho, né? Jogar no 2x, tá ligado? Tá, vou jogar no 2, velho Joguei a baioneta que eu ganhei de graça no 2 Se der bom, eu já vou pegar Ai, meu Deus É isso, clã Mano, depositei 630 Bônus que eu ganhei Já veio uma skin de 400 dólares Aí eu venho aqui em exchange Mano, se eu quiser sair agora do site Eu posso pegar essa M9 Marble Fade, ó Juntando a skin de bônus que eu ganhei Mais o 630 de saldo Eu posso pegar essa Marble Fade Metei o pé Depositei 600 Saí com 1.000 Só o bônus já fez o profit Já era GGWP Tchau, 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 tchau Mas eu não vou fazer isso Ah, vou pegar essa luva roxa, pô Aí eu venho aqui no meu inventário, ó E clico em Send Eu testei o site hoje Eu tenho duas facas Eu depositei 100 doll Eu tenho duas facas Pra tá aqui no Waiting Confirmation Elas tinham apenas uma unidade em estoque Eles ficam tentando comprar aquela faca Se por um acaso, em pouco tempo Não aparecer nenhum vendedor pra essa faca A skin volta e você pode trocar por outra skin Ah, outra coisa legal que tem aqui no site, tá? Skin Rain Isso aqui basicamente, guys A galera que mais fica comentando A galera que mais fica comentando aqui, pá Quando ativa a Skin Rain Dá uma premiação pra rapaziada O que a gente vai fazer agora? Vou pegar uma skinzinha aqui, ó De uns 10 dólares Só pra vocês verem como funciona o jackpot, tá? O jackpot é bem simples Todo mundo joga uma skinzinha Vai acumulando as skins Gira E o bagulho Sorteio o vencedor Mano, eu tenho 90% de chance de ganhar É impossível perder Ganhei Nossa, eu achei que eu ia perder, irmão Só que agora, como o spot tá pequeno, mano Eu joguei 10 e ganhei 11, tá ligado? Vamos brincar aqui Ah, mano, esse daqui eu gosto Sem doll do 5 Foda-se Veio 2 Calma, calma Saulinho não pode ser doido, não Saulinho Mano, vamos fazer o seguinte Vou jogar 50 no 3 Olha o Gaben girando a roleta, irmão É muito engraçado isso Veio 2 de novo Eu vou jogar 50 no 3 E 10 doll no 20 Vai aqui Olha o Gaben Gira a roleta, Gabenzinho God Gaben Ganhamos 150 doll Eu já tô bem no lucro Porque eu peguei a luvinha bolada lá, né? Peraí, eu não apostei agora, pô Ah, vai no 5 Foda-se 5 God, porra Fala do Gaben Cheguei agora Explica como funciona o site Dá uma exclamação feio Aí no chat Que você vai entender Mais um 5 Gabenzinho Eu te amo Gabenzinho 2 Dois de novo Guys, vamos no Crash Só que eu não vou fazer idiotice, não Eu vou pegar várias skins de 100 E... Dá-lhe Sem doll Sem doll Corre, Gaben Corre, seu gordo lazarento Corre, Gaben Corre, Gaben Corre, Gaben Parei Corre Nossa senhora Glória a Deus E aqui não tem delay Aqui clicou, meteu o pé Empurra no Gaben Corre, Gaben Corre, Gaben Corre, Gaben Corre, Gaben Corre, Gaben Corre, corre Corre, corre Corre Ah, eu ia parar no 2, velho Eu ia parar no 2, velho Eu tava... Corre, Gabenzinho Vai Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Parei Parei É isso, mano Eu vou jogar loucura Ai, meu Deus do céu Puta merda, Gabenzinho É isso, Gaben Caralho Imagina se eu deixasse até 5 Esses 200 doll, mano E ninguém para o game Ele tá correndo Irmão Se eu tivesse deixado Tava rodando Tem Proveble Fair 616 vezes Mano, eu depositei 600 dólares E tenho 900 Mais 350 1.200 e pouco Bora um jackpot com 5 doll Bora, bora Vou jogar 10zinho, tá? 10zinho, humilde Se vocês ganharem Vocês ficam felizão É o luva de pedreiro, pô Caralho Deu o luva de pedreiro mesmo, pô Luva, pô Ganhei, ganhei Caralho Tu ganhou 17 17 doll 17 doll, pô Bora, entrei com mais 10 Ih, o luva foi Eita, porra A galera A galera tá entrando pra pegar tudo 30 doll Tá valendo isso, hein 150 reais Ah, é inscrito também Certeza Godines O Godines ganhou, pô É inscrito também Eu tô feliz Inscrito ganhando Eu tô feliz Vem pro x1, luva Vem pro x1, luva Agora eu Agora eu Aí esquece 6% O gringo Ripou nós, ô luva Não vou deixar isso nem fodendo 40 dólares, gringo Quero ver se tu é homem De botar 40 contra eu Bota 40 contra o Saulinho Que eu quero ver Botou 2 Puta que pariu O luva meteu 40 doll Junto comigo, véi Esse jackpot Tá valendo dinheiro, hein 500 real Ganhei Porra, luvinha Mas eu queria que você tivesse ganho, viu Guys, eu vou na roletinha 30 doll no 20x 50 doll no 5x Puta, agora eu apostei alto, hein Empurra essa roleta, gaming É cinquinho Obrigado, meu Deus Mil dólares 20 doll no 20 50 doll no 5 de novo Vai, gaming Ai Irmão, dá pra parar agora, hein Com 950 doll Acho que já tá bom pra caralho, velho A gente depositou 600 dólares 900 mais 350 da luvinha 955, velho Dá pra gente pegar o quê? Pô, tem a M9 Marble Fade Por 1027 Mano, eu vou tentar mais um pouquinho 5 e 20, salão Eu tô indo no 5 e no 20 mesmo 5 Good, 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 good 1035 A Marble Fade Tá lá, tá lá Parei Maximum Select Itens Quê? Ah A luvinha preta que foi Acho que eu vou pegar essa luvinha preta aqui, ó Tenho 3 itens aqui, ó Aguardando o envio Mandei mais essa Safe, guys Vou somar aqui tudo que eu tenho pra receber Exclamação Balance Ó Depositei 734 Agora Quanto que eu tirei 942 Mais 80 Mais 95 Mais 353 1470 Irmão Fizemos 736 dólares De Lucro Agora é só aguardar chegar aqui os itens Fechou Se quiser depositar aqui no CS.fail O link tá na descrição Vem aqui em Secret Code Usa o cupom Saulo Que te dá 40% de bônus No Referral Code Usa o cupom Saulo também Que te dá 5% Tamo junto Torce pro Gaben correr Torce pro Gaben gerar direito E torce pro Gaben Dar dinheiro pra nós E deixem aí também nos comentários Feedback do que vocês acharam do site O que vocês querem que eu foque aqui Se vocês preferem o Crash O Jackpot Ou a Roleta Que eu vou Dar uma lida nos comentários E vou filtrando Informa o que vocês mais gostam Fechou? Então meus lindos Eu vendo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Música 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 Tchau, tchau.